que a ninja você trabalha com testes de software aprenda automação de testes do zero com fernando o papito da que a ninja 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 que que eu falei caralho que a ninja não se mete eu tô lendo não se mete que a ninja que eu falei o que cacete você falou que a ninja que a ninja é o jogador da gente eu sei não sei o que é que eu que é cá sou burro agora vai pra lá não fica lendo que você quer ler ler você então vai tomar no seu cu agora lê não vou ler mais não vou ler lê caralho lê você professor pascuali lê aí pode ler eu não vou ler mais eu não vou ler caralho pode ler dessa porra que eu leio vai essa porra aí professor pascuali do caralho tô lendo que a ninja é cá que cá caralho você que falou que cá fala o que piscina então vamos rápido aqui vai é salve aqui onde que parou caralho dá tempo de dar uma mijadete vai lá vai lá vai lá volta já gente tempo valendo que a ninja aqui ó caninja caninja vai você que trabalha com testes de software aprenda a falar aprenda automação de testes do zero com o fernando papito você trabalha com testes de software aprenda automação de testes do zero com o fernando papito da que a ninja que a ninja tá bom acesse aí que a ninja que de queijo a ninja que a ninja ponto com ponto br e seja um testador foda